Fala galera, aqui é o Mike e hoje eu apresento pra vocês os top 8 comandos secretos do Minecraft pessoal Isso mesmo, comandos que poucas pessoas sabem, mas são muito úteis Então vamos começar pelo número 8 Esse comando é bem útil e essencial, porque Minecraft é um jogo proceduralmente gerado E isso pode acontecer com os bugs na hora de gerar seu mundo Então você utiliza o comando F3 mais A, todos os chunks em volta de você vão recarregar Isso mesmo, então isso pode remover todos aqueles chunks bizarros e bugados que acontecem no seu mundo Esse comando é bem curioso e interessante, é o comando de mostrar hitbox de mobs, players e até mesmo de itens pessoal Se você apertar F3 mais B, você vai conseguir ver tudo isso e até mesmo o campo de visão do mob ou lugar que você tá olhando É um comando bem legal pra você descobrir onde você deve usar o hit do mob de um mod ou algo do tipo Talvez um dos comandos mais úteis que tem galera é o comando F3 mais D Esse comando talvez seja um dos mais úteis do Minecraft inteiro, porque se o pessoal flogou no chat Então o chat tá uma bagunça, você não consegue enxergar nada Só apertar F3 mais D que vai limpar tudo o que já é escrito no chat Chega de flote Outro comando bem legal também galera é o F3 mais H Esse comando vai exibir todas as informações do item UID e também algumas informações adicionais Como a durabilidade da armadura ou da arma que você tá usando Esse aí é bem útil Esse comando aqui é bem interessante pra galera saber o que que tá pesando mais no seu computador Simplesmente aperte F3 mais Shift e vai aparecer um gráfico das coisas que tão mais puxando a memória do seu computador no Minecraft Esse negócio é bem útil pra você saber o que que tá meio que pesando, o que que tá meio que danificando o seu jogo E assim você pode corrigir Agora esse comando aqui galera é bem útil pra quem tá fazendo farming de mobs no Minecraft Quando você minimiza o jogo, o Minecraft no single player automaticamente entra em pausa E isso pode atrapalhar você no seu farm porque quando o jogo estiver pausado não vai produzir mais nada Então simplesmente aperte F3 mais P que o seu jogo quando você minimizar ele não vai mais pausar Então se você tiver na sua janela, sei lá, navegando pela internet O jogo vai continuar ativo e assim produzindo o seu farm de mobs ou a plantação que você tem feito Foi adicionado recentemente um comando bem útil pro Minecraft 1.9 galera Simplesmente se você apertar F3 mais N, você altera do modo criativo para o modo espectador Isso é ótimo galera, porque com o modo espectador você pode atravessar parede E com o modo criativo você pode construir Então esse comando é essencial para os builders que constroem mapas e tudo mais Bem legal Um comando bem doido galera é o comando F3 mais C Ele serve para crachar seu Minecraft Mas aí que tá, você só aperta F3 mais C e cracha seu Minecraft Não pessoal, você precisa segurar F3 mais C durante 15 segundos e seu jogo vai crachar galera Esse comando é ótimo para você trollar seus amigos e sei lá Ele não tem utilidade, mas enfim é bem legal Gostaram do top 8 comandos secreto do seu Minecraft? Se você sabe um comando que não está nessa lista, escreva nos comentários Enfim, se você gostou do vídeo, bala um like Se inscreva no canal e até mais galera Tchau